Olá, seja bem-vinda ao canal Erika Ioni Plantas. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, assim o YouTube vai estar te avisando todas as vezes que tiver novos conteúdos aqui no canal. Horta na cozinha. Você gostaria de ter uma horta na cozinha e não sabe por onde começar? O que fazer? Essas são algumas ideias para você. Espero que gostem! Tchau! 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 Tchau!